Regime chinês compra duas páginas de propaganda no jornal O Globo. É o que destaca o Facebook do príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Xi Jinping, o homem que lidera o Partido Comunista da China em nova jornada. Segundo o príncipe, a peça publicitária exalta a adaptação do marxismo ao contexto chinês, realizada pelo ditador. Antes negada, a propaganda chinesa é cada vez mais presente na grande prensa brasileira. Agora, a única fonte com credibilidade real é a notícia, crua e direta, divulgada por testemunhas presenciais na mídia social. Mas mesmo na mídia social, há intermediários que surgem para organizar e opinar no caos informativo. Estão se tornando um contrapeso aos jornalistas da mídia tradicional. Inédito isso! O maior desafio da nova geração brasileira será o exercício do discernimento. E isso também é inédito. Por isso que acho que essa geração de brasileiros será mais politicamente consciente da história do Brasil. E você, concorda com ele?